E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu vou trazer uma dica pra você aqui no Need for Speed Unbound Pra você que joga aí no Xbox Série S, Série X e eu sei que a maioria joga Forza Horizon Principalmente a galera aqui do canal que é inscrito, aproveita e se inscreva A galera gosta de jogar o Forza com um câmbio manual, que dá mais vantagem pra gente né No Need for Speed com certeza não vai ser diferente, tanto pra você reduzir mais rápido a marcha Ou você controlar melhor né, o carro não ficar trocando de marcha sem você querer É você que vai mandar na hora de trocar a marcha do carro Só que a configuração que vem aqui no Need for Speed, quando você aperta Start, aperta o botão RB, vai em Controles A configuração do controle do Need, ela não pode ser remapeada Você não pode mudar nada aqui, num jogo de 400 reais Tá parecendo jogo de celular né, você não pode mexer em nada Três anos pra fazer esse jogo sem comentários né Olha só, eu sei que a maioria dos seguidores aqui do canal gosta de aumentar a marcha apertando o botão B Reduzir a marcha apertando o botão X e o freio de mão a galera gosta de deixar no botão LB Se você já gosta dessas configurações aqui do Need, já tá acostumado com ela, tranquilo Tem gente que gosta de subir a marcha com Y e reduzir com B Então a gente vai ter que fazer uma configuração externa no Xbox Pra gente não precisar se adaptar a outro jogo né A gente vem pra cá com as mesmas configurações que a gente utiliza em outros jogos de corrida Então você tá vendo que pra aumentar a marcha eu tenho que apertar o RB E pra diminuir a marcha é o botão LB E o freio de mão é o botão X E eu não quero essa configuração A gente não pode mudar essas configurações aqui Mas a gente pode mudar elas facilmente na própria configuração do Xbox Lembrando que esse tipo de configuração você pode fazer lá no seu Playstation 5 E no computador a galera pode usar macro né Então é de boa Então aperta a bolinha do seu controle aí Vai aqui no seu perfil Configurações A versão do seu Xbox pode estar diferente Mas os passos são os mesmos Vai aqui em dispositivos e conexões Vai em acessórios Clica aqui em configurar Aqui você tá vendo que tem o meu controle padrão né Quando você tem o seu Xbox Tem a configuração padrão do seu controle Aqui tem um slot né Que é o slot que ele tá conectado Se você quiser mudar o nome O meu perfil de controle tá escrito MUCA É só você vir aqui nessa segunda opção Clicar nela E você pode colocar o nome seu aí Se você quiser eu deixar o nome do console padrão Aqui tem a opção de deletar Mas a gente não vai fazer isso E tem a opção de copiar também Mas não tem necessidade Deixa essa configuração E a gente não vai mexer nela A gente vai criar uma configuração nova Então você vai clicar aqui em novo perfil Quando eu clico em novo perfil Ele já pede pra me colocar o nome Pra você não misturar Então eu coloquei o nome de Need for Speed Porque Need for Speed só vem com essa configuração Desde o Hit Acho que é de 2015 Só essa configuração Então aperta pra confirmar Beleza Ele abriu aqui um novo perfil de controle Aquele meu padrão tá lá quietinho E esse aqui é outro tá Então a gente vai fazer o remapeamento facilmente aqui Aí sempre que você for trocar de jogo Você muda o perfil tá Você usa o seu perfil E ele tira automaticamente o perfil do Need for Speed A gente sabe que no Need for Speed O botão pra tocar de marcha é o botão RB Então a gente vai trocar o botão RB com o botão B Porque eu quero passar a marcha no botão B O que que eu faço? Apenas segure o botão Segurou o botão? Ali ele já tá perguntando Quem é que vai ser o botão RB? Você vai trocar com quem? Com o botão B Tá vendo? Agora toda vez que eu aperto o botão B Ele vai ser o botão RB É muito simples Beleza Qual que é o botão que a gente diminui a marcha? É o botão X no meu caso Então eu vou segurar o botão X E no Need for Speed E no Need for Speed é o LB né Então eu vou apertar aqui o botão LB Pronto Agora eu troquei os botões Se você quiser restaurar como padrão O botão já tá ali embaixo né É só clicar Aqui já tá do jeito que eu gosto de jogar É só eu voltar Agora eu voltei né Terminei de fazer minha configuração Por enquanto o controle do Need for Speed ainda não tá funcionando Antes da gente ativar ele Você tem que tá ciente de que os botões estão trocados tá Então no menu do Xbox os botões estão diferentes Às vezes você vai confundir Você vai bugar Você vai apertar a letra B Só que você tá apertando o RB tá O RB é a letra B Uma hora você vai pegar a manha Olha só Meu controle slot 1 padrão Ele tá ativado E pra mim ativar o botão aqui do Need for Speed Eu tenho que tá com ele selecionado E eu venho aqui ó Sem compartimento Eu clico em slot 1 Pronto Agora meu controle padrão do Xbox É o controle do Need for Speed Aí depois que você terminou de jogar o Need for Speed Você vem aqui no seu MUCA Aqui embaixo que é o meu nome né Do meu controle Vai em sem compartimento E clica em slot 1 Pronto Agora quem tá funcionando é meu controle Entendeu? Só que eu vou jogar Need for Speed agora Vou selecionar aqui Vou aqui em sem compartimento Slot 1 Agora eu sei que pra mim voltar Eu tenho que apertar o botão RB Ó Volta Volta Menino eu só tenho mais 5 horas de avaliação Tô lascado Agora sim eu posso vir aqui ó E digeribilidade E colocar o câmbio manual Aí eu vou voltar né Com o meu botão RB Olha só Vamos procurar uma corrida aqui pra gente fazer E testar o carro Tem essa corrida aqui É uma corrida de circuito Vamos lá Vamos ver de qual que é Pode ser Eu vou desafiar esse carro aqui Meu carro tá 165 nível Esse aqui 173 Beleza Ok vamos lá Deixa eu manter a aceleração Bora Vamos lá Vamos lá Vamos ver o manual Aqui não tem embreagem né É massa que o freio motor aqui é muito forte cara E você tem controle total Do carro agora né Não fica tão arcade né Pelo menos isso né Need Mas deveria ter a própria configuração no jogo né cara Deveria ter a própria config nele O bom que eu gosto dessas setinhas indicando as curvas Porque aqui ó Já chamo uma quarta marcha O bom que aqui você pode reduzir rápido né Eu gostei das pistas do Need velho Vou segurar esse Nitro aqui Não vou saltar Porque eu acho que perde tempo né Vou por aqui Lá Mas engraçado Eu tô na frente O meu carro é mais fraco Do que o carro da galera Tem que me acostumar Que eu tenho que passar a marcha aqui né Caraca velho Olha o jeito que o carro fez a curva Eu chamei a segunda na curva ali E ele voou pra curva É muito melhor assim Sabe por quê? Quando você aperta o freio E o câmbio automático A marcha é mais gradual Principalmente na redução Na subida de marcha Eu vi que ela é rápido né O giro vai lá em cima Aí você tá vendo a distância Que eu tô do pessoal Só desse Esse pequeno detalhe Que é o câmbio badual Tem que cortar aqui Eu não vou fazer graça né Mas agora eu vou pular aqui Vai Bora Aqui ganha É ganha um pouquinho de nitro né Quando você salta Valeu a pena 94% Mano Fica easy demais velho Você fica com controle né Fica muito fácil Pra você segurar o carro Não tem como não Cara então é isso Eu espero que eu tenha ajudado De alguma forma Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma dica E informações Aqui no nosso canal Beleza Até o próximo vídeo